Falei alguma coisa de polia móvel ou ifixa pra vocês já? Não? Arquimedes, já contei pra vocês alguma coisa de Arquimedes, né? Não? Nada? Nunca? Desde o início do ano ainda não falei no Arquimedes nessa sala de aula? Não falei do mecanismo de Anticítera, por exemplo, que foi achado recentemente nas águas de Anticítera. Esse mecanismo é considerado o primeiro computador do mundo e dizem que foi a Arquimedes que fez. Era uma caixinha pequenininha, onde de um lado tinha o sistema solar, com Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, sisteminha, todo desenhadinho por engrenagens. Do outro lado tinha um calendário e um botãozinho. Arquimedes é de 324 a.C., só pra tu saber. Perguntava-se pro Arquimedes, dono do brinquedo, Arquimedes, como é que vai ser a Lua no dia tal? E onde é que Mercúrio estará? Qual é o dia? Dia tal. Ele pegar... Ó, vai ser assim o sistema solar. Em 324 a.C., Tomi já tinha essa tecnologia aqui, com engrenagens, criar uma máquina que pudesse calcular, ao giro de um botão, a posição de Sol, Terra, Marte e Lua. Ô, Arquimedes, diz aí quando é que vai ter o próximo eclipse lunar. Ele olhava pro sisteminha solar, girava o botãozinho até Terra, Sol e Lua se alinharem, e olhava no calendário. Vai ser de a tal. Foda, eu quase não acredito que essa porcaria dessa máquina existiu. Mas isso foi uma descoberta recente, então tem muito ainda pra estudar desse primeiro computador do mundo. Arquimedes fez coisas bizarras. Arquimedes, que era de Siracusa, atual Itália, que viveu em 300 anos antes de Cristo, era um ninja mutante. Dava merda em Siracusa, chama o Arquimedes que o bicho resolve. Numa das ocasiões, um navio encalhou no porto de Siracusa. Mais de 300 homens tinham feito um esforço monumental para desencalhar o navio e não deram conta do recado. Adivinha? Chama o Arquimedes. Arquimedes falam, vou tirar. Vou tirar, vou tirar sozinho. Arquimedes velhinho disse, vou tirar. E vou tirar sozinho. E diz a lenda que tirou. Diz a lenda que Arquimedes, com seu cérebro poderoso, subjugou 300 cabeças de bagre, que só sabiam fazer força, mas não sabiam pensar. E Arquimedes fez isso através de uma máquina simples muito utilizada. Polia ou roldana, se tu preferir. Olha como é simples a ideia de uma polia e de uma roldana. Teto. Coloquei uma roldana presa no teto. Isso aqui é o eixo da roldana. Ela é uma rodinha e esse eixo está preso no teto. Se eu fosse olhar ela de lado, seria assim. Aqui é o eixo. Sacou? Ela gira aqui. Ela é assim para a corda ficar ali bem bonitinha. Certo? Isso aqui é olhando assim de lado. E aqui é a vista lateral dela. Olha lá a cordinha. Que bonito. E aqui tem um objeto, sei lá, com 24 quilogramas. A pergunta é que força eu devo puxar a corda para manter o objeto em equilíbrio? Vamos, meus ninjas. Me ajudem? É o próprio peso do objeto. Com o nosso estudo sobre tração, o peso é 240 N. Tudo bem? MFG? Se esse pedaço de corda está parado, se ele está sendo puxado para baixo com 240 N, quanto que ele tem que ser puxado para cima? Quer dizer que a tração na corda? Quer dizer que cada maldito pedaço da corda está sendo esticado com 240 N. Quanto que eu tenho que fazer aqui? Uma pessoa poderia pensar, professor, então uma roldana fixa em um técnico, por isso roldana fixa, professor, tu não falou que ela gira? Ela gira, mas ela não sobe nem desce, ela está fixa. Rodana fixa, o leigo poderia dizer, não serve para nada. É isso? Sem essa roldana fixa, as casas não seriam erguidas. É muito mais fácil tu puxar o objeto te pendurando numa corda, né? Do que tu puxar o objeto contra a gravidade, concorda isso comigo? Certo? O pedreiro sobe lá na construção do terceiro andar, pega a corda e sai puxando. Gasta muito mais energia ao longo do dia, do que se ele ficar lá embaixo se pendurando na corda quando os músculos do braço, certo? Ficarem cansados. Então tu vê, a roldana fixa não altera o valor da força, porém... Pode fechar o material que está dispensado hoje. Então, porém, porém, ela ajuda porque ela muda a direção da força. Tranquilo? Tranquilo? Mas Arquimedes começou a pensar assim, deixa eu ver essa roldana. Deixa eu fazer o diagrama dela. Que força puxa a corda aqui para baixo? Que força puxa a corda aqui para baixo? Se essa roldana está parada, qual é a força que ela deve ser puxada para cima? Tu viu que o teto se arromba? O teto ali se ferra, né? Certo? Então, olha só. Resultante, zero. Aceitas isso? Arquimedes olhando para isso pensou... Ah, eu vou botar a roldana presa no corpo. Eu vou amarrar a roldana no corpo agora. Eu vou pegar o mesmo corpo de antes, 24 quilogramas. Só que eu vou botar uma roldana aqui, ó. Vou pegar o teto, vou fazer a cordinha passar pela roldana, passa pela roldana fixa e vou fazer força aqui, ó. Quanto de força eu vou ter que fazer? Alguém arriscaria dizer com que força eu puxo a corda? 120 N, parabéns. A aula dava elementos para tu concluir isso. Não acredito em ti, professor. Pouca gente acredita. Olha só. Com que força a roldana está sendo puxada para baixo? 140 N, obrigado. Aqui tem uma tração, não tem? Aqui tem outra tração, não é? Como é que é? 2T igual a 240. Logo, a tração é? 120 N. Observe que aquela roldana continua sendo fixa. Porém, esta roldana é? Móvel. Cada roldana móvel num sistema de roldanas faz com que a força caia pela metade. A força necessária diminua pela metade. Mais uma roldana móvel cai para 60. Mais uma roldana móvel cai para 30. Quer dizer que com três roldanas móveis... Com uma roldana eu fico com o dobro da força. Com quatro roldanas... Quatro vezes mais força. Com três roldanas... Roldanas... Roldanas móveis. Só roldanas móveis nós estamos falando agora. Com três roldanas... Com três roldanas... Não, não, é que aqui tu está pensando no número. Tu vai acertar. Eu quero ver se vocês estão pensando matematicamente correto. Uma roldana móvel multiplica a tua força por... Duas roldanas móveis. Três roldanas... Esse era o meu medo. Está encerrando. Está somando de dois em dois. Tem que multiplicar de dois em dois. Arquimedes deve ter usado cerca de dez roldanas móveis para desencalhar o navio. Quantas... A força de quantos homens ele conseguiu aplicar no navio? Dez roldanas móveis. Continuam errando. Mil e vinte e quatro. Porque dois elevado a dez, meus amigos, é mil e vinte e quatro. Esqueceram? Duas vezes dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, duzentos e cinquenta e seis, quinhentos e doze, mil e vinte e quatro. Dois elevado a dez. Uma brincadeira que eu faço com meu filho desde que ele tem seis, sete anos de idade. E multiplicando por dois, por dois, por dois mentalmente. Certo? Uma coisa absolutamente boba, né? Do primário. Beleza? Tu vê, tem gente ninja aqui que está com dificuldade de lembrar quanto é que é dois elevado a dez. Mal sinal. Isso é um mal sinal. Dá pra acreditar nisso, feinho, hein, que mede-se? Quantos? Trezentos homens, meu senhor, que era lá, viu? À tarde eu vou lá e vou tirar sozinho. Aí ele vai lá, faz o sisteminha com o roldana, bota a corda debaixo do ombro, sai puxando a cordinha. E com isso ele multiplica a sua força por mil e vinte e quatro vezes, mostrando que o melhor músculo que existe é o cérebro humano. O músculo sem cérebro não serve pra porcaria, meu amor. A tração. A tração é a mesma. Mas como as trações puxam a roldana pro mesmo lado, a força no eixo da roldana é o dobro. Eu amarrando a roldana no corpo. Aí a galera às vezes me pergunta, professor, eu só não entendi como é que tu vai colocar dez roldanas aí. A galera fica confusa. A ideia é bem simples, ó. Uma roldana no corpo, passa a corda no teto, na roldana, bota outra roldana, corda no teto, bota outra roldana e assim vai, ó. Aí a última ali eu boto fixa, que não altera a força. Pronto, ó, vamos ver se a galera tá pegando a manha. 80 quilogramas, qual é a força que eu devo fazer? Pensa e me responde. Deixa a galera tentar também, deixa os corriguinhos tentarem. Vamos ver se tu entendeu pelo menos o beabá do beabá do beabá da aula ou se tu tava babando azul e dormindo. Pé, pode falar. Todo mundo anotou os seus valores aí, né? Beleza? Pensa e me responde. Quatrocentos. Duzentos. Cem. Cinquenta. Pé, cinquenta newtons. Como vocês erraram hoje em peso igual a massa, né? Porra, como vocês erraram. Que decepção. Fico elogiando vocês pro colégio todo, que é a turma com mais concentração de ninja. Saio decepcionado. Mas tudo bem, né, cara? É ridículo o raciocínio, né? Cada roldana móvel divide a força necessária a ser feita por dois, que é o equivalente a multiplicar a força de quem faz por dois, né? Comparo o meio. A natureza deve cobrar um preço. Por que eu tô fazendo cinquenta newtons e tô ficando dois vezes dois vezes dois? Eu tô ficando dezesseis vezes mais forte? A natureza vai te cobrar cada facilitação dessa. Se eu quiser erguer este corpo um metro... 16 metros, é claro, o amigo tá ligado? Ele já aprendeu no exercício do Valério que quando o cara fazia metade da força, tem que puxar o dobro da corda, dois e dois, e a natureza é justa. Ganhou dezesseis vezes mais força, é? Puxa dezesseis vezes mais corda. A natureza é foda, cara. Ela não te dá vantagem sem tu pagar o preço. O teto se arromba todo. Se eu tô fazendo cinquenta newtons pra levantar oitocentos, setecentos e cinquenta newtons, o teto tem que fazer. Não interessa, as roldanas não é que ele aprendeu, né? Foi a mesma pergunta que me fazem sempre. Se ele quisesse tirar, por exemplo, da parte encalhada e tiver um mole ou uma península adequada ali, ele pode usar uma árvore que esteja distante do navio, certo? Então, por exemplo, o navio encalhou aqui, certo? Tá aqui o navio. E aqui eu tenho um mole, uma árvore, eu posso puxar ele pra cá, né? Ou eu posso ancorar um segundo navio no mar, fazer a engrenagem de roldanas aqui e puxar ele depois de um navio maior ancorado, retirar ele do cais, na base da força. O que é das coisas que não tem uma árvore? Depende de que tipo de árvore. Depende do tamanho do navio, né? Talvez tu esteja pensando num navio que nem o Freedom of Seas, que é um dos maiores navios do mundo hoje, que tem cento e vinte mil toneladas, mas naquela época os navios de madeira eram mais humildes. Então, nada de absurdo. Nada de absurdo. Apesar de ser lenda, teoricamente, né? Pois então, a história do mecanismo de Anticítera, lembra? O primeiro computador do mundo era considerado lenda até pouco tempo atrás. Estava lá nos livros. Só que não fechava a conta, porque o que? O Arquimedes fez um computador que previa a posição dos astros. Era um computador feito à mão em 300 anos de Cristo. Deixa eu estudar. Não, não, não temos tecnologia pra isso. Parecia um absurdo. A galera ria desses escritos. Só que aí acharam a porcaria do mecanismo afundado. Foram estudar e que engenheiro mecânico vou que aberto do ano 2000, não conseguia entender que merda era aquela, de tão complexo que era. Passaram meses estudando o mecanismo pra poder entender como é que o filho da mãe do Arquimedes fez. Então tu vê, é muito provável, galera, que a história que nós aprendemos hoje na escola seja só a ponta do iceberg. Boa parte da história do ser humano foi perdida. Nós estamos escrevendo as coisas, né, há alguns milhares de anos atrás. E a história do homem data de 100 mil anos ou mais. Então a gente só sabe uma gota, né, no oceano da história humana. É muito provável que a tecnologia de povos antigos, de milhares de anos atrás, fosse muito além daquela que nós conhecemos. Pensa nas pirâmides, cara. Hoje nós teríamos dificuldade de fazer as pirâmides com a tecnologia atual. É porque a gente não sabe exatamente qual é a tecnologia dos egípcios. Não tem nada a ver com alienígena. É só falta de conhecimento mesmo. Certo? É só porque muita coisa se perdeu, muita coisa se apagou. Beleza? O homem é foda. Quando usa a cabeça, meu querido, o céu é o limite. Qual é a tua tarefa? 20, 21 e 22. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativo, é bem melhor. Rafaela.